No vídeo de hoje vamos te passar os valores atualizados do custo de vida em Malta. Bora lá! Solta a vinheta! Fala pessoal, eu sou a Luísa. E eu sou o Rafael. E aqui nesse canal a gente divide todas as nossas experiências de viagem e trabalho vivendo fora do Brasil. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal pra não ver nenhum vídeo. Gente, o verão tá aí, cara. As portas estão abertas pra você vir pra Malta. Também! Não existe mais aquela restrição que tava tendo até então da Dark Red List. Eles removeram a lista. Vai lá no site da imigração, né? Porque você ainda tem que apresentar uma certa documentação. Mas todos os documentos que são emitidos no Brasil podem ser apresentados aqui na entrada de Malta. É, você agora pode vir direto do Brasil pra cá. Você não precisa mais passar 14 diazinhos no país. Que era uma coisa que a gente tava sugerindo às pessoas, né? É, graças a Deus. Então, gente, como a gente fez o nosso vídeo de custo de vida já fazem dois anos, eu acho, né? A gente achou muito relevante recriar esse conteúdo de uma maneira mais atualizada, até porque... É, porque, enfim, gente, tá chegando o verão, abriram as portas, inflação. É, tudo conspirando pros valores terem aumentado. É, e dizer, tipo... Essa é uma coisa que a gente tá aprendendo junto com vocês, que é... Porque como nós chegamos aqui depois, lá do bichinho, né? A gente nunca perigou, tipo, a ilha da forma como ela era antes. Ela é muito sazonal. Então, o que acontece? No verão, os preços vão lá em cima e depois baixam, sabe? Isso a gente não passou por isso. E a gente tá começando a doer o bolso um pouco com isso, assim, sinceramente. Eu até postei esses dias no Instagram uma referência, por exemplo. Quem conhece sabe, essa frase é muito ruim, mas ela é real. Sabe que a gente ama salmão. E aí, o quilo do salmão era entre 14 e 16, sabe? E, cara, a gente foi ver, tava 25 anos contra o Green's o quilo do salmão. Tipo, enfim. O preço subiu muito, cara. A gente não sabe dizer. Tá tudo embutido, sabe? Tem aquela questão da cadeia de... Tipo, a cadeia de suprimentos, né? Em função do que tá acontecendo lá na Ucrânia, né? Que aumenta os preços ao redor do mundo inteiro. Mas tem também a questão do verão, que eu acho que isso que é o mais forte. Porque os caras meio que tentam... Outra coisa que a gente percebeu também foi que alguns restaurantes, eles têm o cardápio do verão. Então, tipo, eles já aumentam o mesmo prato. Aumenta, tipo, coisa de, sei lá, uma pasta que tava 12 e tá 18 agora. Então, assim... Pega a caneta aí, cara, e começa a notar que a gente vai passar, tipo, os valores que a gente tá percebendo aí que estão girando no mercado, os principais custos que você vai ter aqui em Malta. E é claro também que esses valores, eles são uma média, né? Você pode sempre achar valores muito mais altos como muito mais baixos, dependendo da sua pesquisa, da sua disponibilidade, quando você vem e etc. Da sua vontade mesmo de procurar um negócio mais barato. Porque, cara, tem gente que é muito boa, tem gente que não é tanto, entendeu? Tem gente que vai no meio termo, então vai muito de pessoa pra pessoa. E também do estilo de vida, por exemplo, se você é uma pessoa que come muito pouco, ou uma pessoa que come muito, enfim, né? Muda muito, né? Muda muito no bolso. Mas são valores que vão dar uma referência pra que você prepare, tipo, o seu pé de meia antes de vir pra cá, né? Se você vem pra intercâmbio, se vem pra morar, enfim, diversas intenções. Bora lá! Primeiro custo, cara, que é o custo mais importante de todos, é o custo da moradia, né? Que é o custo que você vai gastar em aluguel pra você estar aqui em Malta. E aí tem vários valores diferentes que a gente separou aqui. E tem dependendo de onde você vai estar também, né? Porque, tipo, dependendo da localização, você vai gastar mais ou menos. Mas também é bom você levar em consideração que, ah, se o seu trabalho for em Reslima, você tem que pensar, ah, não, eu vou morar lá em Melirra. Só pra pagar mais barato. Você vai pagar mais barato no aluguel, mas você vai todo dia ter que pegar um ônibus super lotado e tal. Talvez a sua experiência não seja tão legal. Tem que acordar mais cedo, perca ônibus, você tem que ir lá, etc. Então, assim, você tem que colocar na balança se for o que vale mais a pena. Inclusive, eu vou deixar aqui a sugestão num vídeo, cara, que é, se você quiser assistir, a gente tem um vídeo explicando sobre cada bairro. O que que, tipo, rola em cada bairro, sabe? Pra você ter uma noção de, tipo, ah, onde é que eu fico? Qual é que é o meu estilo de vida? Sim. Em que bairro eu fico, sabe? Bairro não, cidade. É, cidade. A gente trouxe três diferentes regiões. A mais requisitada, que isso engloba San Julián, Slima, Zira, essa região que todo mundo... Que fica próximo das escolas de inglês, onde tem a maior parte do turismo, onde tem vários negócios, onde tem, tipo, vários restaurantes, supermercados. Tipo, tem, é onde meio que acontece a vida estrangeira na ilha de Malta. E aí, nessas regiões, é, um quarto compartilhado, é, a gente pesquisou tudo isso no Marketplace, tá? Fez uma pesquisa rápida no Marketplace. Que é uma forma de você pesquisar de uma forma super real e instantânea, tipo, você vai ter uma resposta na hora do preço, sabe? Enfim, fizemos também sem pechichar, sem negociar, sem nada. Foi só uma pesquisa rápida mesmo. Quarto compartilhado fica na faixa dos 400 e 450 nessas regiões. É, quarto single, 450, 550, estúdio, 550, 650 e apartamento de um quarto, 800 a 900 e de dois quartos, 900 a 1.200. Cara, tá aumentando um pouco os preços, tipo, já esteve mais barato. Eu acho que você consegue, tipo, apartamento compartilhado mais barato. É. Mas a gente não achou de primeiro momento, então, tipo, é uma pesquisa que vai dar mais tempo e tal. E isso também varia muito também. Às vezes você vai fechar com um cara na hora que você quer fechar, você fala, ah, talvez eu pago dois meses, faz um desconto. Ah, eu pago um dia tal. Você conversa com o dono do apartamento, às vezes ele te dá um desconto, faz uma, né? Tudo vai do seu poder de negociação. É, nas regiões mais medianas, que é a Inicida, Floriana, Pietá, Santa Veneira, Sanguã, Suic. Que são regiões, tipo, são regiões, é, periféricas desse centro, assim, de muvuca que rola aqui, tipo, em Slima, em Zira, sabe? São regiões que você consegue ir a pé, inclusive, tipo, até esses centros, mas elas estão um pouquinho mais distantes, tipo, da orla, por exemplo. E aí o quarto compartilhado, 350 a 400, single, 400 a 500, studio, 500 a 600, um quarto, apartamento de um quarto, 650 a 850, e apartamento de dois quartos, 900 a mil. Aí já diminui uma média de 50 a 100 euros, assim, cada opção, né? É, cara, e aí, tipo, a gente considera essas regiões boas de você morar, cara, se você quer dar uma economizadinha e tal, tipo, elas são, inclusive, tipo, uma das regiões que a galera procura muito pra morar, justamente pra poder baixar um pouco esse custo do aluguel. Inclusive, tipo, quem tava aqui antes do bichinho, sempre morava nesses lugares, porque aqui, tipo, no centrão, antes era muito caro, muito caro. É, a gente mesmo, a gente mora em Zira, né, que é uma das regiões movimentadas, só que a gente mora, tipo, meio que na última rua de Zira. É, fica próximo de Emcida, né, que é um pouco mais central, então é uma área estratégica, tipo, a gente consegue chegar rápido caminhando, mas ainda assim, tipo, a gente não tá lá. É, o nosso trabalho é meia hora andando daqui e a orla de Manuel Island e tal é, tipo... 10 minutos, então tá de boa, sabe, não é um negócio, enfim. E aí, as regiões que são mais afastadas, né, pensando em Bujiba, São Paul's Bay, Massascala, tanto pra cima quanto pra baixo, assim... Você vai achar preços bem melhores, gente. É, quarto compartilhado, 200 a 300, é, quarto single, 300 a 400, estúdio, 500 a 600, apartamento de um quarto, 600 a 750, de dois quartos, 700 a 500, 49 centos. Cara, PS aqui, a gente já achou apartamentos muito baratos, gente, tipo assim, por exemplo, a gente já achou apartamento de um quarto por 500 euros quando a gente chegou aqui. Mas, tipo assim, tinham problemas, claro, eu acho que é um lugar legal de você morar, tipo, por um ano da sua vida e tal, mas tinham problemas, sabe, tipo, eram lugares que tinha mais mofo, tipo, era mais úmido, sabe? Não tinha janela, entendeu? Tipo, tudo, você tem que ir lá e olhar com seus olhos, cara, eu acho que isso é a parte mais importante do processo de alugar um lugar pra você ficar. E isso também não tira o fato que você pode, cara, arrumar um apartamento de 600 euros em Lima. Você pode, mas é procurar, né? Tipo, não é o comum. Mas, enfim, a gente tem amigos que... Inclusive, tem outros amigos que moram, tipo, no apartamento de um quarto aqui e pagam 600, 650. É, 600 e pouco, 650. Enfim, tudo é uma média, né? Vai atrás, vai atrás. E quanto mais longe vai, mais vai diminuindo também o preço disso, né? Se você for morar do outro lado da ilha pro lado de lá, você vai pagar muito menos, ok? No sul, por exemplo, com Massaschlock, Massascala, são lugares bons de morar, inclusive, são boas pedidas pra famílias, porque você consegue alugar lugares maiores, né? Pra quem tem filho, sabe? Casa, talvez. Próximo tópico são as contas, né? Luziado, né, gente, basicamente. Se você... É, Luziado, que ainda tem celular, enfim. Mas se você for alugar um quarto compartilhado, for pegar um quarto, um single numa casa e tal... Normalmente, as contas já estão inclusas nesse valor que você vai pegar. Por exemplo, ah, peguei um quarto single pra mim que tá 450, 500 euros. Normalmente, as contas já estão inclusas nisso, sabe? Inclusive, internet, né? O Wi-Fi, em casa, né? Não pro celular. Mas, se você for pegar um apartamento, a probabilidade de ter a conta inclusa é muito baixa. Normalmente, você paga as contas à parte, que é o nosso caso. Isso vai variar muito, dependendo se você tá no inverno, no verão, se você usa ar-condicionado, se você usa aquecedor. Quantas pessoas tem na casa, varia muito, né? E o exemplo mais prático que a gente tem pra dar pra vocês é o que a gente paga, que é... Que varia, normalmente, entre 70 e 100 euros pro casal. É, de 35 a 50 por pessoa. Mas isso também não considerando o uso abusivo de ar-condicionado. Sem pegar, tipo, aquele mesmo, assim, mais pegado de ar-condicionado, gasta mais, cara. Gasta mais. E outra, é bom você ter ar-condicionado, cara, porque no verão, tipo, é necessário, é bem quente. Senão, você vai ter que passar com o ventilador ligadão na sua cara, assim. Com a cara na geladeira. E não vai ser fácil, né? Bom, o próximo tópico é o mercado. Novamente, é muito variável, né? Sim. Varia muito aí do que você come, quanto você come. Enfim, a gente sempre, realmente, pergunta pras pessoas pra ter uma base na vida de cada um. E a gente escuta gente falando que gasta 20 por semana, a gente falando que gasta 100 por semana. Então, enfim. Tem gente que gasta, tipo, assim, que a gente compara com os nós, a gente pensa, ah, tem gente que gasta muito mais. É. E tem gente que gasta muito menos, cara, é incrível. E a gente fica, como é possível essa pessoa só gastar 20 euros no mês. Enfim, a nossa realidade, a gente gasta uma média de 120 por semana o casal. É. Então, 60 por pessoa. Só em mercado isso, gente, não é? Sem contar, tipo, comer fora, tipo, né? Só compra do dia a dia, assim, arroz, carne, salada, enfim, coisa assim, algurte, azeite, tipo, todas as coisas, limpeza também, inclusive, sabe? É, aí vai ter vezes que você vai gastar mais, né, cara? Se você for o dia que você vai comprar o seu sabão em pó, pô, já bota aí mais 15 na conta. É, inclusive. Mas aí vai durar, tipo, mais de um mês, às vezes. Não, mas a gente compra um sabão em pó que a gente paga, acho que 25, 22 euros, que ele dura seis meses. É, gigante. Então, é muito grande, tipo, é desse tamanho, assim. E, além disso, também tem o custo da água, né, que a gente fala, né, a gente já tem também vídeo falando sobre por que a gente não bebe água, que ela custa mais ou menos 2,50, um pack de seis garrafas de dois litros. Cara, só que, assim, tem pessoas que não compram água, assim, tem pessoas que acham loucura, inclusive o que a gente faz, que é comprar água. Cara, pra gente é cômodo, tipo, a gente não acha que é um gasto tão elevado, é um gasto que você pode evitar, mas a gente gosta porque, realmente, o sabor da água, tipo, é difícil. Mas, enfim, mas são poucas pessoas que falam que é loucura. A maioria das pessoas, na verdade, compram água mesmo. Algumas fazem filtro também, que você pode comprar um filtro e colocar na torneira. Enfim, gente, vai de vocês aí. Mas a gente mesmo já fez o teste de ferver e fazer essas coisas e a gente continua achando o gosto da água muito ruim. O gosto, né, gente? Mas o governo diz que é saudável, então fica, tipo, se você quer tomar... Não é que vocês dizem saudável, mas eles falam que você não vai ter nenhum problema de saúde. Mas ser saudável é um, sei lá, eu tenho minhas suspeitas. Próximo gasto, ainda, relacionado com comida é de restaurante. Como a gente falou, esse valor tá aumentando muito agora. Por causa do verão, né? Do verão, é. Mas, para passar uma média também, vamos lá, fast food fica numa faixa de 8 euros do combo. É. Mas, tipo, por exemplo, no McDonald's vai entre 8, né, tem até por menos, acho, 7,50, né, tipo, até 12. Porque aqueles primes, tipo, que são os melhorzinhos, custa 12. É, mas que com 8 você já consegue ir num Subway num da vida. Não, Subway é muito barato, mano. Ah, é? O Subway é mais barato, tipo, eu gosto de, tipo, 5 euros se você pegar um meio Subway de tarde. Mas sem combo. Sem combo. É, então. Uns 8 euros com combo. É, é, pizzas, só a pizza inteira, você consegue achar entre 6 e 40 a 12. Ah. Então, enfim, você pode dividir, comer inteiro, você que sabe, mas dessa, tipo... É sempre muito prático comer pizza, gente. É. Porque você consegue dividir, né, então, sempre sai baratinho, sabe? É uma boa janta. Inclusive, na Itália, a gente tava vivendo de pizza, porque era 8 euros, a mesma sem glúten. Eu não como glúten, então a gente dividia e faria 4 euros. É, fica bem melhor. E restaurantes normais, tipo, com comida, tipo, pasta, risoto, hambúrguer, salada, você vai achar pratos entre 10 a 20 por aí. Depende da chiqueza do lugar que você vai, gente. É bem variado, assim. Sim. E aí, pratos com carne, por exemplo, tipo, uma costela, que a gente come, às vezes, aquela ribs, pork ribs, que é costela de porco com molho barbecue. É. A gente paga normalmente entre 18 e 24 euros. É, mas aí a gente consegue dividir. Só que a gente consegue dividir, vem com uma, e come bem, sabe? É. Tipo, carne e tal. Agora, se você quiser um prato de carne individual, ainda assim, talvez você ache bem caro, tipo, 25, 30 euros. É bem caro, gente. Carne é muito cara na Europa. É. Em geral. E bebidas, refrigerante, cerveja, mais ou menos na faixa dos 2,50, água na faixa dos 2,50 e taça de vinho entre 3,50 a 5 euros, dependendo do restaurante. Cerveja também, cara, às vezes, tipo, se você quer pegar uma cerveja de uma marca importada, é mais cara, assim, tipo, uns 3,50, tipo, a Corona, às vezes eu pago 3,50, é o mesmo preço da taça de vinho, sabe? Então, tipo, quando você vai jantar fora, é bem caro beber. Às vezes é mais caro beber do que comer, porque se você tomar, tipo, 4 taças de vinho, cara, você sempre gasta muito, sabe? Sim, não. Tem que evitar o máximo. A melhor coisa que tem pra fazer é pegar a comida e ir pra outro lugar e comprar um vinho no mercado, tipo, comer em casa com os amigos, enfim. A gente sempre fala isso, né? Que a gente coloca em prioridade na nossa vida, tipo, por exemplo, viajar e, cara, sair pra jantar fora é um gasto muito alto, sabe? É, evita o máximo possível. Cara, às vezes o preço de uma passagem pra você viajar é o preço, tipo, do que você gasta ali na janta. Sim. O próximo tópico é a internet em casa. É, cara, e daí, tipo, tem duas formas que dá pra você contratar a internet aqui em Malta, né? Uma delas é o plug and play, que é um roteador, que, tipo, é legal porque te dá muita liberdade, você pode movimentar, se você se mudar de uma casa, você pode levar pra outra casa. E a outra é a forma clássica, que é a da fibra ótica, né? Tem uma parte negativa, que é a questão de que o contrato, ele tem que ser de dois anos aqui em Malta, tanto pra internet em casa quanto pra celular. E aí, se você quiser colocar na balança também, se você vai ficar aqui dois anos, você não vai, etc. E aí, a parte positiva do plug and play é que você pode levar pra um lugar, pra outro. É, então, tipo, se você vai ficar dois anos em Malta, tipo, você pode ir levando ele pra todos os lugares que você for, entendeu? Isso é muito bom. Agora, a fibra ótica, tipo, na época, a nossa fibra ótica, porque a internet a gente achava mais rápido e melhor, né? Só que na época a gente se perguntou, cara, será que a gente vai ficar dois anos nessa casa, sabe? E no final deu certo, estamos aqui há dois anos. É, deu certo. Plug and play, ele começa na faixa dos 19 euros por mês e aí você vai escolhendo, a velocidade mínima é essa e você vai escolhendo, pode pegar mais caro, de acordo com a velocidade. E a fibra tem vários valores, mas o valor que a gente paga aqui é o de 500 mbps, que é 30 euros no mês na Epic, já na Melita 35 euros no mês, o de 500, mas uma vantagem da Melita é que caso você não precise de muita internet, tipo, eles têm velocidades inferiores, gente. É, e aí começa em 100 já, né? É, começa em 100 a fibra. É, a gente não quis pegar o plug and play, por mais que fosse muito prático, porque a gente sabia que ia trabalhar de casa, que tava muito comum isso agora aqui em Malta, a gente trabalha de casa desde aquela época e a gente tinha medo da internet ser muito lenta pro trabalho, inclusive porque na época a gente já tinha problemas de conexão, então a gente, cara, não, vou comprar pica, sabe? É, porque quando a gente tava na outra casa, a gente não pagava internet, ela era inclusa porque a gente tinha meio que um quarto daquela casa, e aí caía muito a internet, muito. E era da Melita. E era da Melita. Aí a gente pegou um pequeno trauma, mas enfim, e aí temos a Epic e pagamos 30 euros no mês. É, inclusive, cara, essa Epic, a gente usa ela também no celular, depois a gente vai cobrir os custos do celular e a gente indica muito ela, ela é muito boa, cara, ela funciona na Europa inteira e a internet em casa é muito rápida. E a Epic, pra quem não conhece, na verdade, ela é a Vodafone. É. Então provavelmente você conhece porque tem no mundo inteiro. Aqui, do nada, a Vodafone chama a Epic. É, essa Epic comprou a Vodafone. É. Passa o ar já, continua o mesmo rolê do contrato de dois anos. Muitas pessoas aqui elas não usam, né? É. Muitas pessoas acham mais conveniente ter o celular pré-pago e aí, tipo, pegar Wi-Fi nos lugares que elas vão e tal. A gente não gosta disso, a gente pegou o hábito da Austrália já de ter os dados próprios, inclusive porque tem o negócio das viagens, né? É, então, o nosso plano é o plano de 30 euros também do mês, então é 30k do celular mais 30 internet, que a gente tem direito a internet, ligação, SMS, etc, ilimitado em Malta e ligação e SMS ilimitado na Europa e a internet na Europa e no Reino Unido a gente tem 24GB pra usar fora de Malta. É, por mês, né? É, por mês. Então, tipo assim, a gente sai de Malta e a gente continua usando a internet em outros países da União Europeia, então é muito conveniente pra gente, cara. É, a gente não paga nada mais por isso, então pra gente é muito bom. É claro que se você é uma pessoa que vai ficar sempre em Malta, que não vai viajar, que sabe que no seu trabalho tem Wi-Fi, que na sua casa tem Wi-Fi, no restaurante tem Wi-Fi, às vezes não vai. Ou, às vezes, tipo, se você tá num momento de vida que você quer economizar, mano, pô, fica um pouco ciente, tá ligado? Depois você faz seu plano, tipo, vai de acordo com o seu. A gente tá só passando aqui os preços, entendeu? Pra gente é conveniente, né? Mas existem pacotes até a partir de, tipo, 19 euros com diferentes tipos de internet que a gente achou vantajoso por ter a internet fora também de Malta, né? Depois disso tem o transporte público. É, gente, o transporte público, tipo, tem um porém aqui que muda, tipo, do inverno e do verão. Durante o verão você paga 2 euros pelo ticket, né? E durante o inverno custa 1,50. Só que se você tiver o cartãozinho, tá linha, né? É, tá linha. Inclusive a gente tem um vídeo aqui falando tudo sobre o transporte público. Tipo, se você quer entender perfeitamente, vai lá e olha. É, a gente até fala sobre opções pra turismo. Se você tiver vindo turistar qual é o valor, quanto que tem, opções da linha pra isso. O da linha, cara, tipo, se você tiver ele, você nunca vai pagar mais de 26 euros por mês. Ele zera, é. Porque ele zera. Mas pra isso você precisa ser residente. Então você tem que pedir e você recebe como residente esse. Então é 25 euros e é zero e é esse valor. Agora, se você tiver vindo, tipo, e comprar o bilhete único, né? De 2 euros no verão. Ele é válido por 2 horas e aí você pode pegar quantos ônibus você quiser. Nessas 2 horas, é. Tipo, no caso não é um bilhete único, né? Porque tipo, tava sendo um... É. É um bilhete de 2 horas. É. E aí, é... Há boatos de que a partir do final desse ano o transporte vai ser gratuito para residentes. É. Mas por enquanto são só boatos, vamos ver. Mas cara, quando rola esses boatos aqui em Malta, cara, do nada, né? Vira real. Porque, cara, até a legalização da maconha foi um boato, mas do nada, tipo, a gente acordou numa segunda assim, ah, vamos legalizar a maconha. Passou assim, tipo assim... Três dias você já tava legalizado. Legalizar a maconha, cara. Tipo, foi muito rápido. Então, as coisas acontecem. Então, eu acho que é um plano deles. É. É que nem a abertura da lista. Tipo, saiu uma notícia, ah, estamos pensando em tirar a lista. Dois dias... Em junho. Tava pensando em junho. Aí do nada já saiu. Então, tipo assim, sempre que rola um boato, parece que vira real em três dias. Muito rápido. O próximo custo é de táxi, né? É. Enfim. É, que é um custo também importante, porque de vez em quando você vai precisar, gente... Normalmente a gente gasta tipo entre 7 e 12 euros, né? Dependendo da distância, mas... É. Nunca passa disso, mas se você quiser cruzar a ilha, que... Vai dar tipo... É, acho que no máximo uns 30. É. Então, pense que você vai gastar entre 7 e 30. Mas assim, o normal é você gastar 7, 8. É, e só fazendo uma comparação rápida com Paris, por exemplo, cara, é fácil você gastar 35 euros num Uber em Paris. É, num projeto pequeno, né? Então, Malta, tipo, nesse ponto a gente considera barato, assim. É, mas se você comparar com Portugal... É, Portugal já é muito mais barato. É. Então, é muito relativo, gente. Muda de lugar a lugar. E o último gasto é o gasto da academia. Antes da gente falar sobre isso, a gente tem no nosso Instagram um destaque escrito preço academia, que lá você consegue ver, tipo, como que é a academia do Rafael e o que eu uso aqui. Os valores dela, né? Mas aí sim, cara, eu paguei, tipo, por 6 meses, 365. Mas aí o valor anual é 385, né? E se você quiser pagar mensal é 60 euros por mês. O preço das academias, no modo geral, é meio que esse, cara. Não muda tanto, sabe? Tipo, algumas são mais caras porque são maiores, tem mais aparelhos e tal. E, cara, uma pesquisa online rápida ali você também consegue, tipo, pegar o valor de outras academias, sabe? Mas é bom considerar se você for pagar o valor mensal entre 60 e 80 euros. O que é bem caro, na verdade, pra Europa, né? Tem muita gente que paga muito menos. É. Mas, enfim, uma coisa positiva se você estiver vindo pra morar e você for trabalhar em iGaming ou em algum escritório, muitas das empresas, eles dão Sport Allowance, né? É. Que é um valor pra você gastar anualmente para isso. Justamente com isso, né? E aí você pode tanto pagar a academia e aí mandar notinha fiscal pra eles e eles te reembolsarem quanto comprar coisa, que foi o que eu fiz. Porque lá no destaque eu mostro, tipo, eu comprei, eu usei o allowance que era... A gente tem academia em casa. É. A Luísa comprou tudo, tipo, tem um tatame aqui, amarelo aqui que a gente fica rolando, que é mó bomba. Tem tudo, tipo, tem elástico, tem peso, tem tudo. Eu comprei tudo. E aí eu peguei a notinha de tudo e peguei o reembolso do meu trabalho. E cara, na real, que eu acho muito metajoso, a gente tem step, tem jump, tem barra, tem tudo. E a gente não gastou mais que 400 euros em tudo. Que é, tipo, o que eu gasto na academia por ano. 385 valor anual. Tem um valor detalhado lá no Instagram de tudo e tal. Então essa foi a minha escolha, a minha opção. Mas enfim, tipo, se você for ficar aqui pouco tempo, não vale a pena você comprar tudo isso, né? Porque depois você vai ter que se livrar de tudo. Então é isso, gente. Esses são os principais gastos. Eu acho que com esse material que a gente bolou aqui pra vocês, você consegue, tipo, montar o seu próprio orçamento, saber o que você quer economizar mais, o que você quer economizar menos, né? É, ter uma noção aí do quanto você vai gastar. É óbvio que cada pessoa tem um estilo. Tem um estilo de vida e tal, tem preferências. Mas dá pra ter uma média, assim, dos gastos que estão sendo aqui nesse ano, agora. Então se você curte esse tipo de conteúdo, não deixa de se inscrever no canal e deixa um like no vídeo se você gostou, gente. A gente sabe que vocês esquecem de deixar o like. Deixa o like, 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 like. Até a próxima. Falou, gente. Beijo. Tchau, tchau.